A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse canal, trazendo um vídeo abençoado da parte de Deus para a sua vida. Nesse vídeo nós vamos louvar ao nome do Senhor. Para louvar juntamente comigo, eu trouxe aqui o meu amigo Samuel. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que você possa meditar na letra desse louvor. Porque muitas vezes nós enfrentamos situações semelhantes a que Paulo e Silas enfrentaram. Após eles serem usados por Deus para libertar uma jovem de um espírito demoníaco, eles receberam como recompensa injustos açoites e uma injusta prisão. Mas o foco de Paulo e Silas não estava naquela situação. O foco de Paulo e Silas estava em agradar ao Senhor e em ver almas libertas. E por isso nada tirava a alegria que estava em Paulo e Silas. E por isso eles louvaram e exaltaram ao Senhor naquela prisão. Que assim sejamos eu e você. Que quando nós enfrentarmos situações difíceis, injustiças, por conta de nós fazermos a obra do Senhor. Que o nosso foco não seja nessa situação. Que o nosso foco seja em continuar agradando ao Senhor. Que o nosso foco seja em ver almas libertas. Em nome de Jesus. O que o nosso foco seja em ver almas libertas. O que o nosso foco seja em ver almas libertas. Paulo, nós estamos presos Paulo, tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou um adorador Paulo, nós estamos presos Por causa de uma libertação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Silas Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei A gente tem que adorar Se a gente ficar aqui só para reclamar O nosso fim Eles vão nos matar Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage por favor E se dessa prisão ele não nos libertar Com certeza lá no céu nós iremos morar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Faz assim, tu canta aí É hora que ir É hora que ir Então começa assim Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Ele é tremendo e anda em cima do mar Se las acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu É bolo, eu também tô sentindo ele aqui Para adorar o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível Eu tremendo e ando em cima do mar Pô, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu, a corrente caiu A corrente caiu, a corrente caiu Jesus chegou, o carcer abalou Não tem prisão, que seguro é o adorador Jesus chegou, Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que seguro é o adorador Glória Aleluia, Jesus Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui em cima O chão tremeu, as paredes se moveram Todos os presos foram soltos É Só que tem um problema, Paulo O imperador da Roma vai nos chamar E vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui Eu já sei Eu vou falar sim, ó Desceu na terra, ele é varão de guerra Forte, majestoso, todo poderoso A ele é varão e toda exaltação Aqui o homem não brilha, só que brilha o leão Ele abate, ele exalta do jeito que ele quer E pra ele te exaltar você tem que ter fé E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar Aí naquele empate a tua vitória vai chegar Ele mata, ele velho, sem dar explicação Porque o mundo inteiro tá na palma de suas mãos E se tu cantar, em vez de reclamar Por cima da som, ele te faz caminhar Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura um adorador Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura um adorador Um adorador Que segura um adorador Um adorador Que segura um adorador Amém!